E aí galerinha beleza? CZ na área galera, isso mesmo, vamos fazer mais um carinho todo Eu estou bomba no bagulho, certo? Hoje vai ser só a sessão estar o bomba, C4 para tudo até lá Caminante aqui, vai precisar do bang, certo meu irmão ou minha irmã? Comecei aqui procura um clã só zoeira, nossa o alcançal já me viu Não agar para cima do bang tio, não agar para cima WTF velho, como isso? Pelo menos o C4 foi plantado Meliante ele correndo, vamos aqui pegar tudo, vai ajudar o bomba que não é assim Certo, anti-veículo até o fim Vamos fazer um nóis aqui Cruzão Se você sair da ítima Vai pegar o lodão no sabão Não tem que ele avistado, é para lá que não é bago Não tem que ele avistado, não tem que ele avistado Objetivo vamos estar onde acaba sempre neutralizado Já deu louco aqui hein Eita caralho Não tem que ele avistar Ao norte da sua localização, pareça cair um tanto inimigo Acabando de tomar controle Tão de volta, que merda Já tomou o piloto hoje Ali ó, achei Tirado Temos sucesso Temos sucesso Objetivo bravo está neutralizado Vigio vragis com a brane técnica Avisei o veículo, sentiu logo ao norte da sua localização Tem um mano ali ó On cue Então Vai perto É 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 Carro E aí, porra, 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 tanque down no bagulho, tem um fusão correndo ali em cima. Sube aqui, localizão, tá aquele Z ali, ó. Pera, dead down, bandeira conquistation, aperto. Tá no pé, tá no pé, tá no pé. E agora, como esse mapa aqui é enorme, vamos correndo aqui pra Charlie, deixa eu ver se é isso mesmo. O objetivo Charlie acaba sendo neutralizadas. O rapaz Charlie dá pra ver que nós não encontra lá. Deixa o seu lado, por favor, e se inscreve no canal que é nóis. Se procura, pede destravada aí, ó, link na descrição, beleza? Fiquei, beleza? Fusão aqui, mano. Firmeza grisada, é nóis, é nóis, ô bácula. E aí Frank, ai esses caras aí fiquem em choque, fiquem em choque por nós, fiquem em choque por nós. O cara manja das snipers. Cadê a Vich? Não, a Vich manda um. A tosse! A tosse! A tosse! A tosse! Encontrei um caos Toma duramico Nossa velho, calma Cheguei nos 1000 kills 804 Certo, certo, certo Mas que nós é o bonde do C4 sem freio Lembrando que essa partida aqui é só descer 4 galera Só descer 4 Certo Mas que o bagulho ta louco aí Galera do CR aí ó Não sabe fugir, são poucos que os BR É nóis cachorro Eita porra Caralho Eita nóis Aqui né Mas aqui o bagulho Tô com mais perto do fluxo melhor Vou colocar um kit ali Vai pra baixo que eu vou colocar uma louca em baixo Vários túneis Mas se já ta gostando aí Se já ta gostando aí de 1064 monstros aí Deixa o seu like favorito Se inscreve no canal do Cuspu e certo Que é nóis gurizada Tô comando Tô com mano O meu brother aí O meu brother aí Mano Luzinho Dinastigamer Certo E o mano os androids também É nóis que ta encontrando aqui Pó Eeeh Pá Nóis tá aí mostrando bagulho Eeeh Pá Mano Objetivo Foxtrot está neutralizado Pá 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 Tá Pá 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 Temos controle do Objetivo Foxtrot Regio, prédios quitando Yeah, down no tanqueira Down na tanqueira Da eu na tanqueira Entendeu né moleque, a gente procura aqui Que assassina mesmo no bagulho Que nós é assim Nossa, ele já tá ali mano Vamos arrumar aqui o bagulho velho Vamos arrumar o brinquedo, vamos arrumar o brinquedo das crianças Vamos, 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 vamos Lá vai todo mundo junto no bagulho, mas é tank down no bagulho velho Mas é frenético, certo? Moleque Já deixa o seu like sobre e se inscreve no canal que é nois Só aqui ó Tem um fusão ali em cima ali ó É down filhão Tem um fusão ali em cima ali ó Tem um fusão ali em cima ali ó Faz um takedown, gente! Vem cá! Não, mano! Vem carrinho, vem carrinho! Corre com o carrinho! Corre, 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 corre! É bicho fruleto, sai fora que o boleto tá louco! É takedown na porra toda! É bicho fruleto! Segue o nosso celular favorito que é no Roiz galera, certo? Encerrando mais um vídeo aqui, certo? Bem maroto aí! Agradecer ao ConoCR que é nois! 13 barras, certo? Só de ser 4 do bagulho! Beleza! Valeu! Fui! 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 Fui!